Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí, vídeo de hoje nós vai com a... Com o Fox, barulho de suspensão, trocando os amortecedores aí, tá aqui fora aqui galera, ó Pensa num trem que ele não tá de forga, ele tá, a haste aqui ó, não vou conseguir mostrar pra vocês Mas tem uma forga aqui que tá bem enjeitada, então ó, não tem ação nenhuma mais Então a gente vai trocar aqui os rolamentinhos, ó, toda situação complicada aqui, né Vou entrar novo, kitzinho aqui, tudo certinho, a gente vai trabalhar com os amortecedores lá, na mãobró aí, ó, beleza Olha que coisa linda também aqui galera, ó, com roiax, ó, aí dá gosto de trabalhar, né A gente vai montar, kitzinho novo, a gente mostra pra vocês, os dois kits que já eram instalados Aqui é o kit traseiro dos amortecedores, que a gente vai colocar também, beleza, que vai no kit aqui E aqui nós temos duas nakata, que são as bieletas, bieleta vai ser nakata Bora fazer aí a manutenção do seu joia aí Galera, como que tá aí o kit, a parte de baixo onde vai a mola, né Todo, todo rebentado, né Às vezes muitos limpam e colocam mesmo, aqui não, aqui a gente, ó Kitzinho, ó, sente aí a pegada, ó Aqui a posição tem os furinhos dele certinho, ó, ó Ah, moleque, que led bubuleta, criando, tomando forma Show, vamos terminar aqui, vamos chegar com a mola agora Galera, qualidade aí, bacana, todo mundo já conhece já, né Beleza, Axis aí, topzera Palomandinho já vem no pente, flutuicadinho bacana Fidizinho da coifa aqui, ó A gente vai montar ali e encaixar tudo certinho no lugar Galera, se não põe aí o calço, né Você fica aí com a mola, né, ó, comprometida aí Tudo machucado aqui, a gente observa aqui também, tá Então por isso a gente vai colocar aí que fica zeradinho Bora montar de vez aí, o kit aqui dentro já colocado aí Pronto pra ir pro lugar e assim nós vai Final, né, coxinho novo montado aí certinho Axis, um negócio de acompanhado todo aí Batentinho aqui, zeradinho, novo também, mola lavada Eu coloco um calço aqui também, porque tem aquele machucado Aqui que pega nesse prato aqui pra evitar qualquer tipo de ruído, né Ó, fica a coisa mais linda, sensacional aí, ó A mantezão, eu não vou Vou mostrar trocando dos dois lados porque não faria sentido Mas o processo que foi feito de um lado vai ser feito do outro lado também Na próxima tomada a gente volta com os avançadores se trazendo, tá bom Isso aí Ó galera, aqui Essa ferramentinha da Raven Que você coloca aqui atrás, você gira, ela abre a manga, ó Você não precisa nem bater ela, tá vendo? Ó Aí já se solta automaticamente Esse lado pra trocar, pra tirar o morcedor Eu solto aqui os parafusos do pivô Porque eu consigo, se não vai bater aqui, ó, tá vendo? Então a gente traz pra lá de cá E consegue tirar o motor, o morcedor Sem nenhum problema, tá? Essa aqui é a ferramentinha da Raven A Raven é essa É Belecinho, quase tem o pitinho dela, coloca Mas às vezes eu uso a A chave dela aqui, ó Coloca aqui, torço ela, que legalzinho Bora lá A situação que tá essa aqui, galera, piora, ó Viu? Esse aqui já chegou até Até começar a vazar aí, ó Então, substituir Ó Um dos troços Tudo velho E bora colocar tudo O rolamento aqui também Do outro lado A situação que tá tudo Entrupiado Vamos pra Jogar ali Que vai entrar o kitzinho também novo E a violeta Do outro lado Deixa eu ver Já tirei as duas Deixa eu ver aqui Esse lado aqui, ó Já tá bem mais mole Né? Já tem a A folga na Na violeta Então já põe nova Já fica Top de linha Bora lá Galera, olha Cara do cara Toda suja aí Mas vamos lá Vamos que vamos, né? Já Montado aí Tudo top Olha que coisa linda Beleza Tudo que nós vocês viram Do outro lado Agora a gente vai Sincronizar o motor aqui A gente vai entrar Com o kit de correr Não vou mostrar Todo o processo Tá? Só mostrando pra vocês O que estamos fazendo Ainda tem os dois Mortecedores Morte pra gente colocar Na parte traseira do veículo E aqui o kit de correr Deitado que a gente usa Da Gates Eu gosto Uso sempre Tem um preço bom Bem acessíveis E as outras marcas também Que são boas também Tá bom? Tem aí Mas eu Trabalho aqui com a Com a Gates Tá? Muito bacana Deixa eu passar pra vocês aí O kit do Código do Do kit O KS120 Agora, né? Tá aí, ó Tem do Space Fox Beleza? Show de bola Olha o carrinho do cara Um dia Um dia eu vou chegar lá, galera Já fiz uma divisória aqui Agora tem que comprar Fazer mais Mas a oficina não para, não Então bora montar Esse kit no lugar aqui E dar sequência aí E a próxima tomada Eu vou ter que trocar Óleo, filtro Mas o que vai entrar aqui É o kit de correr Vamos colocar ele no lugar agora Vamos embora Vamos instalar no lugar Ó, galera Aqui, tá? Estamos trocando O morcedor traseiro Aqui em cima tem Um parafuso, né? Que solta aqui Olha a situação Que tá o morcedor Então a gente vai Substituir Esse morcedor A parte traseira Na troca de morcedor, galera É muito É muito tranquilo Tá? A gente tem um morcedor Aqui, ó Da Cofap Né? Olha aí Tá? Com o logo aí Da Volkswagen Tá bom? Borrachão As borrachas Por mais que esteja Tempo aí rodado A borrachinha tá intacta Top Esse freio traseiro Eu fiz ele completo também Não tá nesse vídeo Mas foi feita As lonas se soltou De uma tal forma Que elas montuou E travou E chegou até o ponto De aquecer Aqui, ó Se a gente observar Aqui, ó Você vê que tem até um Derretido aqui, tá? Então subestima Então a gente vai trocar Soltar a porca aqui E colocar o kitzinho novo Aqui e vocês vêm no lugar Já tá um pouco úmido aí Que tem um pequeno vazamento aí, né? Ou não tem? Se tiver também, galera Tem? Ou pode ser de impureza Que terra que é grudou Mas olha aí, ó Beleza? Mas não tem sãozinha Zangada, né, galera? É isso aí E aí, galera Instalado Coisa linda aí, ó Show de bola Montadinho Travadinho Ó Grau na peça aí Pra ficar Zero coco Isso aqui é difícil estragar, hein? Ah, mas já troquei Eu até hoje não Beleza? E esse aqui Eu deixo pra apertar Esse parafuso aqui Quando o carro tá no solo Olha aí No solo Ah, meu Deus Você vê se aguenta Uma coisa dessa No chão No chão Quando tiver no chão A gente Faz o aperto dele Por causa Pra não estragar a borracha Porque quando você vai travar A bucha interna aqui Pra não ficar torcendo O miolo aqui, entendeu? Então eu aperto isso no chão Beleza? Agora o outro lado Não vai ser nada diferente Não sei igual a esse aqui Tá? Vamos lá A gente volta Numa outra tomada aí Olha aí, galera Agora com o carro no chão Né? Suspensão alinhada aí Agora a gente vem E Aperta aqui, ó Os dois lados Aqui E lá Como não tem elevador Vai no chão mesmo Mas tem que ser no chão Pra colocar, né? Agora vamos dar uma apertada aqui Finalizar esse carro aqui, galera Esse carro horário Já não pode mais Pra gente montar aqui Ai, ai, ai Bora deitar aqui Vamos ali Então Soltando aqui Pra trocar a correr Ai Não tem onde comprar Agora são nove horas da noite A oficina Tá tão corrida Tem que trabalhar a noite Ó Dá mais trabalho Né? Mas eu não posso montar Com uma bomba d'água Nesse naipe aí Correto Então Mortar a missão Parar E ir embora pra casa Descansar Amanhã é outro dia E voltar pra trocar Amanhã cedo Pedir a bomba d'água Mas esse aí É isso aí É isso aí Nossa Descalheurinha Com a bonfinha na ponta Ó Fica de zero Tá uma escovinha Que ela vai na ponta Ó Então não agrede não Tá Vai comer tudo bom Não vai comer nada não Melhor do que uma Né chefe Eu tô no vídeo A turma já tá sabendo Se ganha duas poes Tudo Movinho zeradinho Limpou certinho Bacana aí Padrão Bombinha zero Ah Esqueci mostrar pra vocês A bombinha dessa década Ah Mas é bomba nova lá Cês tão vendo Ó a outra aqui Como tá galera Quase não tá ruim Um amigo meu Falou aqui Pra dar uns pontinhos De sorda nela E mandar dar uma alusinada Daria pra usar Um pouquinho mais ainda A falta de aditivo Que faz no sistema Né Mas ela não vazava aqui não Ainda tava firme aqui ó Substituiu Entrou uma nova aí Ela pegava Já tava pegando O fundo aqui ó As aletas dela ó Só por Deus aqui Bora lá Galera Vocês acham que acabou Ainda não Esse carro aqui Ele passou por algum reparo Ali no No alternador Você observa Que o alternador lá Foi zeradinho Tá vendo Aí Fala aí Obo então Aí o que que acontece Olha Eu não sei o que fizeram aqui Vai dar uma olhada Ó Eu não sei como fizeram Pra colocar a correia elástica Mas geralmente Na ferramenta É um pé no escorrega Ela vai dois Pra colocar essa correia Mas veio uma ferramenta Específica né Aqui eu não sei o que aconteceu Aqui ó Machucou Tá vendo ó Foi colocada a correia Em cima disso aqui Complicado né Vamos lavar Só que aqui a gente vai Desbastar um pouquinho dela Pra deixar Mais próximo Original aqui Pra não Necessitar de substituir Uma curia Por conta disso não Mas é uma coisa Tem que tomar cuidado Pra saber lá O que fizeram aqui Pra danificar Nessa pegada aí Bora lá Deixa eu mostrar pra vocês Aqui como é colocada Ó Tá Essa é a ferramenta Que vem junto Tá Eu só adiantei Aqui o passo Porque aqui embaixo É ruim de colocar Pra quem não conhece Já sabe Aí ó Ela vem ali Ela faz a pegada aí Aí você vem aqui ó E Gira né Ela vai jogar a correia Pra dentro Aí não tem o porquê Dar errado Toda vez que você vai comprar Olha Ela já cai do outro lado E ela já tá A correia instalada aí Com sucesso Com êxito Beleza Aqueles dentinhos Que tava aqui Que eu falei pra vocês Esqueci de mostrar Mas ficou bem bacana Legal Não teve certo Trocar tudo aí Tá bom É isso aí Galera É isso aí Finalizando aí Pra vocês Eu dei um rolê No Fox Aqui ó Finalizar o vídeo dele aí Pra vocês Tá Ficou legal Os kitzinhos aí Bacana Ó Show de bola Tudo zeradinho Tudo limpo Tudo bacaninha Como deve ser Tá bom Então é isso aí galera Eu termino esse vídeo aqui Na correria Tem vários vídeos pra subir Mas a correria é tão grande E ó Vocês veem ó Lá do outro lado ali Aquela compas Esperando ali ó Estamos fazendo E assim nós vamos Graças a Deus né Então tá bom É isso aí É uma manutenção Os detalhes de passar Da suspensão Que a gente faz aqui na oficina A beleza Ficou muito top Macio Sem barulho Nenhum Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha Se gostou mais ainda Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber os vídeos Pra onde postar Na descrição desse vídeo Tem e-mail Endereço Tudo certinho Pra vocês aí Tá Caso queira mandar o carro Pra oficina Manda por e-mail Passamos o telefone Da oficina Ou Whatsapp No caso A gente combina certinho Pra fazer A manutenção Tá É A gente fala sempre aqui Que quando é de fora O pessoal Vem muito Muito carro Procure de São Paulo Ô galera de São Paulo Se tem algum mecânico Aí Show de bola de São Paulo Aí Dá um toque Pra nós Aí Tá Que a gente Faz a indicação Porque eu não tenho Pra indicar lá Né Então Tá bom Toca um produto Do Alex Pra um Corolla Um Etios Que tá aí em São Paulo Certinho lá E tá com formação Também de válvula A gente fez a descarbonização Pro produto do Alex Entrei em contato Com o Alex Queria trazer aqui A chama lá Um rapaz Vai fazer o procedimento Mas beleza Se é de São Paulo Deixa nos comentários Aí Beleza Tão trocando ideia Porque se tiver em São Paulo E pôr por mês A gente faz a indicação Aí Tá bom Forte abraço Galera Fui